Fernando Henrique, boa noite, obrigado pelo Mestres, Woodstock de 99 se enquadraria no tema? Sim, claro fogo, sede, fezes, abuso e violência o Woodstock 99 passou pra história como um dos eventos mais desastrosos de todos os tempos ele foi um absurdo totalmente fora de controle ali na verdade foi uma aula de como não se deve fazer um festival e o Limbiscuit que foi totalmente insano tem que falar break stuff, quebrem as coisas, uau eu acho que esse foi o pior porque o festival estava rolando, né tem as outras histórias, o Fire por exemplo o festival nem aconteceu não deu certo, esse foi tudo isso que o cara tá falando foi um absurdo foi uma chacina mas tem shows, cara que aconteciam tragídas fortes em 79, por exemplo o De Roo nossa, morreram 11 pessoas pisoteadas por um desespero de querer correr para para chegar no palco por isso que eu falo Paulo que as fãs da Taylor Swift também são responsáveis pela morte da menina porque eu tenho eu falei isso no vídeo e falo de novo eu tenho certeza absoluta Paulo, a gente é macaco velho de show na hora que acabou a atração de abertura todo mundo que estava atrás isso acontece em show estádio normal quando acaba a atração de abertura e se aproxima o horário da atração principal todo mundo que está atrás vem para frente e aí, meu amigo o caso do De Roo foi a mesma foi isso o caso daquela tragédia do show do Pearl Jam foi isso então grande parte grande parte dessas tragédias acontecem por culpa do público que não respeita o espaço alheio só pensa em si hoje por exemplo você vai a Dinamarca e você vê os shows bem diferentes Dinamarca se voltou muito seguro nisso o país ficou traumatizado é traumatizado porque morreram nove pessoas no show de Pearl Jam tá há 23 anos atrás quando o Pearl Jam estava em seu auge de 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 era um festival chamado Rose Guild né um negócio assim sim que aliás se eu não me engano nunca mais teve esse festival né deve ter caído uma multa tão grande que né ó o Júlio César Mago que é sócio do nosso clube de membros VIP há 19 meses valeu Júlio obrigado ele tá falando assim ó boa noite obrigado pelo mestres e aí ele diz o seguinte ó sem isentar a produção mas o público também é responsável exatamente foi acabei de falar isso meu caro é quem tem mais de 18 anos sabe que se ficar 10 horas sob o sol de 40 graus vai fazer mal pois é mas é lógico aí eu te pergunto aquela turma que tava na fila pra entrar aquela turma que que acampou né que ficaram chegaram horas antes na fila e ficaram horas no estádio cadê os responsáveis os pais aí eu por isso que eu falei no princípio que é fácil você chegar e falar sim eu falo produção tudo bom mas isso é só uma parte do erro uma cadeia foi uma cadeia de erros uma cadeia ele veio esse erro e eu vou falar uma coisa foi apenas uma única pessoa que aconteceu isso que poderia ter acontecido bem mais não se fala possivelmente de nós que saíram desmaiadas que devem ter tido vários Paulo vou dizer um negócio pra você segundo relatos e da própria imprensa mil garoto mil jovens foram atendidos com desmaios no é isso que estou falando por isso que temos que ver todo o conjunto entendeu desde a parte da política de que então para que estão os políticos aí para que estão os órgãos justamente é justo para prevenir para estar quando você vem eu acho sim porque se você depender da educação da plateia pode esquecer bicho é tragédia não esquece por isso não esquece a educação esquece por isso que do lado do estádio deveria ter ponto de socorro para essas pessoas que estão acampando ou se cria uma lei onde diz que não se pode acampar ou se se pode acampar tem que colocar uns lugares de emergência nos postinhos da cruz vermelha onde tenha ajuda soro esse tipo de coisa eu acho que assim se não se pode então se acaba aí acaba com a responsabilidade deles mas se na hora que eles liberam que se pode tem que dar um suporte infelizmente vai ser assim mas vocês parecem que moram na Suécia né meu aqui é Brasil imagina só o cara chega lá e fala você não pode acampar não sai daí não estou acampado eu sou morador de rua pede para o STF vir me tirar eles são o primeiro a dizer que eu posso ficar acabou brasileiro é brasileiro bicho a gente sempre dá um jeitinho por isso que o Brasil como nação fracassou fracassou Patrick Morissetti que é sócio do nosso clube de membros VIP boa noite maestros valeu muito obrigado tá tudo bem e aí o Patrick disse o seguinte que no Sport TV comentaram que para evitar que pessoas assistissem o show de fora tamparam partes que serviriam para ventilar o estádio repórteres que costumam cobrir jogos comentaram esse fato isso pode acontecer porque eles colocam eles colocam três tampões sabe tampões que possivelmente isso evitava por o que estamos falando porque eu li aí que isso criou um um efeito estufa dentro do estádio o obstáculo para não ter a ventilação pode ser ou seja pensa isso o negócio precisa ser averiguado também então pensa o seguinte nós estamos nós já produzimos calor nosso corpo já produce calor com aquele calor ainda que estava e ainda não ter uma ventilação tipo e Paulo o que é pior colocaram a cobertura do chão do gramado para não não estragar o gramado colocaram cobertura de uma uma cobertura de metal nossa metal tanto Paulo que inclusive muita muitas meninas acabaram ficando com queimadura de segundo grau foi 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 é mostrado isso na imprensa nossa muito infeliz muita coisa o chão que teria que ser um tapu que seria um um tapume vamos dizer assim para preservar o gramado eles não colocaram alguma coisa de borracha eles colocaram o o o piso de metal agora você imagina com aquele calor o que foi o que eu falei no vídeo ali as fãs estavam numa frigideira humana é totalmente conteúdo besta é olá de novo o que acha do grupo 5, 6, 7, 8 legal eu conheço é uma banda japonesa Júlio César Mago sócio do nosso clube de membros VIP todos sabem que 10 horas sem ir ao banheiro faz mal exatamente só que o que que acontece as fãs vão vão todas com fralda geriátrica por quê porque ninguém todo mundo quer chegar lá cedo e não quer sair do lugar e perder o lugar então o que que acontece todo mundo presta atenção eu aposto quanto você quiser 80% do público do show da Taylor Swift vai com fralda geriátrica que é pra não sair do lugar pra não ter que ir no banheiro e perder o lugar aposto que é para não sair do lugar e para não sair do lugar e para não sair do lugar